Agora gente, um momento também muito especial pra mim Eu acho assim, quem curte o Sapão há muito tempo Conhece essa música, quem não conhece, passa a conhecer agora É a música da minha vida Uma homenagem que eu fiz à minha mãe Eu sei cantar Uma música que eu fiz Num lugar assim Muito difícil, né? Passei por um momento esquisito aí na vida Mas como diz o ditado, há mais liga da vida que vem pro bem Eu sei cantar Música da minha vida Mãozinha assim, ó Mais uma vez, só vocês! Música da minha vida Eu canto Que eu sempre me incomodo Matança ao pai, sabedoria para usar O dom que ele me dá Música da minha vida Música da minha vida Alayalayalaya Parapap, parapap Tchautchurac Alayalayalayala Alayalayalaya Parapap, parapap Tchautchurac Eu canto Só assim os mares voam espantando Fé em Deus e a esperança se acamando Tudo passa, o sofrimento vai passar Acabar, acabar, acabar Quando choro, eu vou viajando Viajando no meu mundo sonoro E é essa situação que eu sempre me incomodo Mas pra salpar e sabedoria, para usar O dom que ele me dá E de rotina dando o coração Saúde e de noite não tenho noção Mamãe, bendou-me a decepção Eu vou mudar, quero mudar E o meu dom usar Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei cantar Vai! Lá 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 Para papo, para papo 잡chura Lalayalayalaya Lalayalaya Lalayalaya Badapad, badapad 잡chura Ulalaayalaya Ulalaayalaya Ey ulalaayalaya Hey Ulalaayalaya Ulalaayalaya Hey Lá, lá, ia Oh, lá, lá, ia Eu sei Eu sei cantar, eu sei cantar E não preciso nem imitar Eu sei cantar, eu sei cantar Porque é um dom que Deus me dá Eu sei cantar, eu sei cantar E não preciso nem imitar Eu sei cantar, sei cantar Porque é um dom que Deus me dá E quando canta é só pra somar Diminui jamais, eu vou dizer, eu vou falar Eu não vou dizer Eu sei cantar Eu sei cantar Eu sei cantar Eu sei cantar